Despertar de um homem Despertar de um homem Despertar de um homem Despertar de um homem Agora é sua vez. Eu estava tomado pela liberdade de minha mãe, encantado com a liberdade dela. Ela ia ficar rica com urânio e eu ia ajudar. Inclusive o intention de ter o que tiver. E por fim, esta é a folha. É uma folha. Eu acho que ela está na folha. Força a folha. E sem fazer uma folha. E por fim, eu foundo que é uma folha. Eu não creio, eu não diria. Mas não háihão. Você sabe que poderia chegar na rua e encontrar o uranio brilhando? Eles dizem que há em toda parte. Vamos chegar bem que foi lá. Aquele dos escritórios disse que ninguém achou o uranio. Significa que tem um lugar apenas para nos. É. Essas chances são nossas. Imaginem. Nós podemos comprar uma casa de verdade... e nos livrar desse maldito carro. Vamos nos preocupar com o dinheiro. Vai ser igual ao Céu num dia de junho. O Céu num dia de junho. Droga! Se eu pudesse fazer um pedido, um pedido só, sabe qual seria? Eu sei. Queria botar fogo nesta porcaria de carro. Falei sério, odeio o homem que o inventou. E a fábrica que o fabricou. Eu sinto saudades do Roy, às vezes. Ele era o único que conseguia fazer que este carro funcionasse. Só que ele era chato, chato e mal. Você tem um péssimo gosto para arranjar namorados, Mãe. O que é que é que é um bom trabalho?